Eu não quero mais fazer algo que eu estou fazendo e está sendo um peso na carga. Tenho que primeiro reconhecer isso, né? O que é que eu quero e o que é que eu não quero. Para depois sim, né? A partir daí, entrar nessa aceitação de que eu tenho que olhar diferente, de que eu tenho que mudar. Porque nós somos muito resistentes a isso, né? A gente tem muita resistência a mudanças. Nós tendemos a nos acomodar na rotina porque nos sentimos seguros. Uma segurança que, repito, é só ilusão, é só da nossa ideia. E aí quando nós ligamos nesse processo de aceitação, nós começamos a perceber que nós somos pessoas que estamos em constante mudança. Percebemos que essa estabilidade que pode vir algo de fora, mas também pode vir algo de dentro. De dentro. E pode transformar tudo isso. É, não suporto mais isso, né? Chega naquele momento que você está ali suportando, sufocando, mas que aquilo explode, né? Que você não consegue mais, não consegue mais guardar isso dentro de você. Você fala, não, não dá mais. E aí é que a gente entende também que temos que ter o quê? Sempre procurar ter esse diálogo, né? Com a gente mesma. Para não permitir que isso chegue no ponto de explosão. Porque se chegar no ponto de explosão, vai explodir. Qual é o primeiro diálogo? Eu comigo. Lembrando que você tem que ser muito verdadeira e honesta com você. Não ter medo de ser verdadeira e honesta com você. De se encontrar, de encontrar a sua verdade naquela situação. Isso é primordial. Para que não haja a explosão. Porque quando houver a explosão, é uma explosão mesmo. É sem controle. E aí eu não sei, né? Eu não vou ter como medir as consequências disso. E posso me colocar numa situação que nem eu mesma possa suportar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.